Chega no Maracanã matando a saudade do Maraca Ainda com 50% apenas da sua capacidade liberada Para a maior torcida do Brasil, 9 e 3 Jogou um bolinho no plantão da informação Ele sabe, todo mundo passa por aí Diante dos seus olhos é o plantonista de peso E aí, Brunão, boa noite Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Carlos